Eu sei que chegou a hora de partir Já não é mais como antes Encontrei uma solução pra resolver As malas vou juntar Vou sair de casa com meu violão De Minas Gerais eu vou rodar esse mundão E se você quiser vai ter que mudar Pra recomeçar São 24 horas Pra você ligar pra mim Não deixe eu ir embora A saudade tá doendo E o coração sofrendo E o coração sofrendo Eu sei que chegou a hora de partir Já não é mais como antes Encontrei uma solução pra resolver As malas vou juntar Vou sair de casa com meu violão De Minas Gerais eu vou rodar esse mundão E se você quiser vai ter que mudar Pra recomeçar São 24 horas Pra você ligar pra mim Não deixe eu ir embora A saudade tá doendo E o coração sofrendo E o coração sofrendo São 24 horas Pra você ligar pra mim Não deixe eu ir embora A saudade tá doendo E o coração sofrendo E o coração sofrendo Oh, 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 oh